Ooooooooooo! Vai dar treita! Kevin 7x7 no ataque! Vamos jogar bom pro alto, certo? É isso, posso puxar aquele cabelo? Não pode ficar falando atrás da câmera senão vai captar vocês! Então vai esperar! É nóis! Boa noite! Boa! Boa noite! Vem geral aí família! Geral da inteligência! Wow! Wow! Bang! 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 Bang and bang! 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 Alan Chанияã humanada grandes vias! Bom! Espero da parte! Agora ele vai tratar um jogador novo jogo 따�, Esse é o massacre, você não entendeu, porque não é legado Você é o papo, é mito de papinho, é verdade, quer ir porque é desenrolado É o legado, é o passado, você não entende porque aqui não é irado Você é MC, que tenta entender os meus passos, mas aqui não é calculável É porque você não entende meu freestyle, é porque consegue você, não tu não tua Pode falar que o gato te importa, tem as pegadas marcado aqui nessa rua Nessa rua, é o movimento, é o movimento aqui no calçadão Pode falar que se é o meu freestyle, o homem de lata também fez o coração Realmente meu amigo, só que enquanto o papo vem te batendo e tá mostrando Você não é o gato de bota, você é o burro, eu sou o cheque, você tá bem chegando, tá chegando, tá chegando Tudo é nenhum qual, você tá ligado meu amigo, que você não tem levada, você não tem resposta Pra mim você não mandou um ataque, pra mim você nunca arribou nada Você é MC de Araque, falou do cabelo preso com essa presepada Tá preso porque eu tenho cabelo grande, tanto que eu tenho de fio de cabelo Que você toma de ponte na sua cara Essa que é a levada meu amigo, independente agora eu já te explico Muito complicado responder o ataque de um cara, se esse ataque ele já veio fudido Essa que é a verdade meu amigo, você tá perdido, minha rima destila O meu talento não é cabelo, não é sanção, só que eu vim pra cobrar MCs igual o da Lila Palminha família, certo? Quero votação Família, quem começou foi o Kevin77 Barulho pra quem gostou das rimas do Kevin77 E é isso, diferentemente, paramos pra quem curtiu as rimas de papi Com vocês, papi 1 a 0, mas não tem nada perdido Tudo que vai, volta Tudo que vai, volta Então cadê as duas mãos? Cadê aqui ó? Levanta as duas mãos pra ficar bonito, por favor Cadê aquele beat? Vem, vem Minha vó é com feiteira, fez brigadeiro piscando O que vocês querem ver? Shaggy Minha vó é com feiteira, fez brigadeiro piscando O que vocês querem ver? Shaggy A vida é um apavoro, mas mesmo assim eu mato e não morro Cê não escutou esse som, o beat é estilo cachorro Cê tá perdido, mano, cê é comum Cê não sabe que beat é esse, sabe qual é placa e tudum Recade, mob, tu fode, não chega aos meus pés Nunca assistiu o móvel, cresceu vendo só bem 10 Então é complicado, cê perde assim Cabelo é peso, se eu soltar eu viro super style Essa é a realidade, mano eu te mastigo Eu te pergunto, cadê seu rap? O que acontece aqui contigo? Meu freestyle é infinito Deve ser porque eu ativei modos dos deuses, outro instinto Você só foi em ser um deus Esse é o motivo que você nunca tá na trama Porque é esse cara, esse pique é do racional E eu mato, comérdia que só paga, dinheiro de trama Contigo, sentido, esse que é o trajeto Esse que é o imprevisto, não tem dialeto É o menino alto, sendo que não tem matrilha Você é o lobinho de uma venda sem sua matrilha É isso, eu passo, passo, cabraço Brincador rindo, já falo que eu te amasso O bem bem, ele é o monstro que não é Brasília Eu aprendi que existe um monstro em cada esquina Terceiro! 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 Aceitei, aceitei, certo? Quem começa esse terceiro round, papo no ataque Vamos pra cima, vamos passar vibe, família Ai! 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 Mas antes de tudo, o que que a terceira round, digita o que? Ahern! Só ele quer puxar o grid, certo? Puto, nunca vai, tem pique, não pode ir Não, fã! Uh! 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 Puto, nunca vai, tem pique, não pode ir Ahh! Falar de negro drama, pra mim não é problema Pelo contrário, meu amigo, eu resolvo esse dilema Chamou beat, nego, drama, camarada Você chamou sua morte, ela veio mais rápido que você pensava A morte para nesse tempo Porque a sua palavra, ela toda velha feito Esse que é o motivo, porque você é um menino Beat, Detroit, Brenos, com o Mookie de Ramon Dino Toda hora você vai rimar assim, gaguejando Você não é o Brenos, mas o papo é quem tá te manobrando Você só gagueja e é sempre assim Então vai tentar ganhar de você pra vir ganhar de mim O Mike não limita, ele ajuda a cultura Mas independente, eu sei que a sua voz tem que ter infraestrutura A desculpa dele é que o Mike te limita Então desliga o Mike, minha voz me dá vida O Mike te dá vida e também te dá ressonância Porque você é MC que só vive de ganância Você não entendeu? Eu não exonação, zona norte Não existe vida pra quem é casado com a morte Eu não tenho ganância, irmão Corri atrás do meu sonho Vários falaram que eu não posso, mas eu sei que eu componho O Mike dá minha vida, mas você não é rua Ele dá minha vida, mas ele tira a sua Ele não tira minha vida, minha oportunidade Esse é o motivo que eu colhei nessa cidade Porque eu sou o cara que só tá nessa estrutura Batalha do estudante é viva a cultura de estatura Pô, 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 família, terceiro round É isso, certo? Vocês entenderam a rima, vai votar melhor E é isso, porém de rimas Quem achou que meu parceiro papi por superior faz muito barulho? Computado, diferentemente, quem acha que deu Kevin77 faz muito barulho? É isso, papi por vocês Aê, muito barulho aí pro Kevin, certo? Moleque é meu Moleque é nosso O reação do barulho tá vindo brava Eu que não morro atrás do prejuízo, né? Certo? Ô, Gordinho Pé de dois números, a última? Agora Fala o número aí, meu parceiro Cabelo é chave, hein?